Pouquinho, né? Pouquinho Não, amor? Não Vamos ver, tá bom Pai, eu já sei Tá bom, tu vai só pra cor É, não, amor Vamos pôr mais pra trás A vela vai lá café, é, filho? Eu tô assustando E, abandai, eu tô assustando Eu tô assustando Não, amillande Oh, amillande Ah, amillande Sí vocês